Hoje, quando eu acordei, olhei pra mim e perguntei, aonde foi que eu errei? Sozinha, eu saí da casa dele, acho que briguei com ele, lembro que foi bem assim. Depois que brigamos, fui embora, decidi naquela hora, tomar uma pra esquecer. Coração apaixonado, mas bandido, encontrou outro ferido, e era lindo de morrer. Eu nem me lembro, como foi que terminou, se a gente fez amor ou só falou de solidão. Só sei que agora, eu estou tão dividido, acordei, fiquei perdido com o coração na mão. Tanta paixão, loucura que não passa, amor bandido e solidão, é uma ressaca. Tanta paixão, loucura que não passa, amor bandido e solidão, é uma ressaca.